Aê! Salvador começa! Segunda batalha da noite, firmão! Solta aquele vídeo pra noite de Leslie! Ei, 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 licença pra chegar, certo? Vem geral, vem geral, vem geral! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sanky! O que vai ser, o que vai ser? Sanky! Se bater cristal igual você não vai exercer Infelizmente essa função hoje na batalha é perder Cê fax são central, o verso tá na pele Eu sou fax são do extremo da ZL Cê para pra pensar, sabe que eu vou te matar Fazendo freestyle agora você não vai arquitetar Quem já escutou a música eu não pedi pra nascer Ele apanha e hoje pede pra morrer Porque meu truta sabe que agora eu te mostro Fazendo freestyle eu tô entre os nossos Pede pra morrer, cê sabe que é sem brincadeira Ele pede pra morrer pra não sofrer a vida inteira 35 do GRM Direito de resposta Sorte o pique de James Lee Ele falando faxão, cara E vem! Oh, 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 oh Vem aí Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver, quero ver Sangue Quero ver, quero ver Sangue Nessa porra, nas salvas de concreto Eu não fiz de palha, cê tá ligado? Não deu fala, infelizmente eu também não fiz de palha E as merda que você fala Nessa vida, infelizmente, nem tudo a gente tem escolha Mas a gente tem que seguir forte e caminhando Cê tá ligado, as merda que cê tá falando O povo só tá observando Bom, 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 fica se feia Parulho para quem gostou da rima do Salvador Parulho para a GRM O GRM não acendo, tudo não recomeça Solta o beat DJ Leslie E vem, geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skate e salatrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, skate e salatrão E vem, oh, 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 oh Aí, 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 aí Satisfação, eu salvadão Cê tá ligado, eu mando na sessão Agora eu vou chegando, eu vou mandando na sessão Tá dando risadinha, cê tá ligado Olha esse cara, tá se achando engraçado Camisa do facção, eu faço com amor Vai ser gracinha, troquei o cico de solé Pelo cico do horror Aê, essa vida aqui acontece Tá ligado, moleque, que aqui prevalece Sai caminhando que a mancha por livre consegue A caminhada da quebrada não é essa O Silvestre chama lá, o Silvestre Stallone Se você é trouxa, tá ligado Que não é sujito homem Essa lona vai vazar daqui agora na minha frente Já era, moleque, hoje você morre e come de gente Trinta segundos, salvadão, direito de resposta Quero esse cara, cara Só tô pedindo que ele é Sua mãe te disse, filho, vem cá Carrega o meu fardo Cê foi de rap e eu do Zezé de Camargo Aê, meu truta, sabe que eu vou te bater Fazendo um freestyle e com certeza você não vai exercer Ele falou que a mãe dele disse, vem aqui Eu vou te fazer uma pergunta agora do free Até porque cê vai morrer Isso eu já pensei de isso Sua mãe disse, vem cá, por que que você tá aqui Aê, meu mano, cê saber passou má Fazendo freestyle e agora não vai comentar Cê quer representar sua mãe e sua favela Não queira reclamar, arranca grito Só vai honrar ela Sabe por que meu truta eu faço com firmeza Ela não quer grito de batalha, ela quer comida na mesa E quem quer terceiro capuloso que tu, o que é Sangue Carrega o GRM Aê, GRM começa, bate e volta, próxima de cada Não é um pois, é um pois, solta o beat de Jay Leslie Ei, ei, ei Ah, ah, namorou, namorou, tipo assim, tipo assim Quero ver cês manjar esse grito, ó Nós correm dos PM mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue Nós correm dos PM mesmo sem ser traficante Pra não escorrer Sangue Oh, 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 oh Aê Não é questão de consumir na mesa Tá ligado, moleque, sei que eu Até porque foi minha coroa que apresentou rap E ela que me incentivou Cê tá entendendo, moleque, se liga Cê tá entendendo, meu verso é positivo Não é questão de comida na mesa E só que é batalha de rima Isso é um sonho, ela me deu um incentivo Quando ela te deu um incentivo Você sabe com certeza que agora cê perdeu Só que cê percebe a contradição Que se ela disse vem cá Significa que você desobedeceu Tio Sabe por que que eu te provo Que com certeza eu coloco um flitado em ação Minha mãe não me disse vem cá Pra vim pra batalha, ela me deu permissão Cê tá ligado, moleque, se liga Agora eu vou chegar, eu mando a realidade Eu talvez eu perco permissão Mas eu vou porque eu já sou maior de idade Você tem que pedir permissão Pra mamãezinha Cê tá ligado, eu não peço permissão pra ela E consolo ela com a corinha Sabe qual que é a diferença Mano, você sabe que agora com certeza Eu te volto nesse meu caminho Você é maior de idade Eu sou menor, eu já moro sozinho Antes que eu saia tudo Minha mãe com certeza adora você Que vem regulhar Faz o seguinte, cê sai da casa dela E começa a se sustentar Retralhado, moleque, se liga Agora eu mando sem picuinha Cê pode morar sozinho Isso é opção Mas eu nunca vou deixar a minha coroa sozinha Pô! Pausa daqui Cê tá ligado, moleque, desabonta Infelizmente, se eu moro com ela Pode ter certeza que o seu pai ajuda Ela apaga as contas Você ajuda a pagar as contas Isso cê diz Embaixo da asa Como cê vai, não deixa ela sozinha Como cê vai sair Pô! Não tem problema em casa Sem maldade, tio sabe o que é fácil Vista ele agora aqui nesse legado Com certeza desse jeito A única coisa que você faz É ser um infomeado É fazendo o meu dinheiro Cê tá ligado, moleque Se liga que eu tô pesquisareiro Não importa o jeito O que importa não é roubar O que importa é mais ser um parreteiro Então calma Que você é fraco Cê tá ligado, moleque Sem picuinha Todo dia a coroa é coroa Lá, fugindo dos coxinhas Mano, eu queria também Sem maldade pra minha coroa Poder da vida boa Porque eu sei que tudo que ela fez Nessa terra aqui não foi à toa Sem maldade tudo que ela sofreu Eu sei que é origem de favela Mas me responde como que eu vou dar o mundo pra ela Se meu mundo é ela Pum, pum, pum Barulho pra se vencer o Halloween Barulho pra quem gostou da rima do GRMB Barulho pra Salvador Salvador passando pra próxima fase Barulho pra quem gostou da rima do GRMB Barulho pra quem gostou da rima do GRMB Barulho pra quem gostou da rima do GRMB